E ooooh, galera, beleza? Mano, no episódio de hoje a gente vai fazer algumas coisas bem importantes aqui na base pra começar a se organizar pra um novo projeto gigante que a gente vai ter aqui em Minecraft Lunara. Além disso, eu já vou mandar um salve aqui pro Furão Gamer, que decidiu o nome do nosso cachorro ali, ó, que tá andando no meio das vacas, que vai ser o Rocambole, galera, eu adorei o nome de Rocambole, muito obrigado aí, Furão. E a gente, galera, também vai fazer as pontes que nós estamos devendo pra guilda. Por quê? Por um motivo muito importante. Quem tá acompanhando a série sabe que a gente está à beira de uma possível guerra aqui no servidor, e pontes são importantes para facilitar a mobilidade de produtos, mercadorias, armas e soldados entre os lugares. E eu tô devendo pontes pra Lunara, gente. Eu sou um explorador de Lunara e, ao que tudo indica, eu provavelmente vou lutar ao lado deles. Ou será que, na realidade, essa estrada vai servir pra facilitar o acesso dos pillagers que vão invadir a cidade via Floresta dos Sussurros? Qual dos dois papéis será que eu terei numa possível guerra? Eu não sei, por enquanto eu estou neutro, vivendo a minha vida aqui na boa, e vocês podem dizer aí nos comentários o que vocês acham que vai acontecer. Galera, pra começar esse vídeo, eu quero testar a minha sorte, mano. Eu vou pescar 5 coisas, exatamente 5 coisas. E aí você acha que eu vou conseguir uma nametag ou não. Gente, só 5 coisas. É o seguinte, essa vara tem Lurie e Look of the Seas, que são encantamentos muito bons pra pescar, beleza? Então, assim, eu acho que não vai demorar muito e pode ser que a gente consiga algo rápido. Qual é a sua aposta? Primeiro, um peixe. Vamos lá, segundo. Uma vara de pescar encantada. Segundo, gente. Terceiro, vamos lá. Outro peixe. Vamos lá. Quarto. Outro peixe, gente, eu acho, pelo menos. E quinto. Será que agora vem a nametag ou não? Vamos ver. Não veio a nametag, gente. Então a gente conseguiu... Mano, o que que veio aqui? Unbreaking Lurie, 2, Look... Meu Deus, não. Mentira que eu pesquei isso. Gente, olha que vara bolada, moleque. Fala sério, você é louco. Tá, já que a gente pescou uma vara bolada, vamos usar ela uma vez, gente. Uma vez. Uma vezinha só. Aquele chorinho final pra ver se a sorte ainda tá com a gente. Plup! Um peixinho, gente. Peixinho, tá? Então a gente conseguiu 3 peixinhos, 2 peixinhos aqui. E, mano, que sorte, né? Eu acho que a gente não tá com azar, não. A gente tá com sorte. Então esse episódio vai ser bom, mano. Inclusive, já vai deixando o like pra ajudar a fortalecer aqui o canal da Elkin. Galera, eu tô aqui na minha sala de baús já pegando os blocos pra gente começar a construção da primeira ponte, beleza? São 3 pontes que eu tenho que fazer. 3. E o jovem tá sofrendo, gente. Jovem revoltado aqui. A série é multiplayer. Tem vários jogadores. Todo mundo tá na descrição, beleza? Então dá uma olhada na descrição aí pra não perder o canal de ninguém. E pra acompanhar essa aventura incrível. E tem uma raposinha correndo por aqui. Tem uma raposinha correndo por aqui. Eu ainda não escolhi o nome das raposas, gente. A gente tem 4 raposas. Uma chama Eva e tem 3 sem nome, tá? Mas eu gostei de purê de batata e creme de milho, gente. Eu acho que eu vou adotar o purê de batata e o creme de milho. E então a gente precisa de mais um nome só. Bom, galera. Chegamos aqui onde eu vou fazer a primeira ponte, tá bom? E a técnica que eu vou usar pra fazer essa ponte é a mesma técnica que eu mostrei num vídeo de dicas de construção. Que, se não saiu ainda, vai sair no dia seguinte, depois desse vídeo. Então você que tá vendo esse vídeo não necessariamente logo depois que ele saiu. Mano, vai lá, dá uma olhada. Dá uma olhada. Dá uma caçada aí, ó. É o cor pontes, mano. Que você não vai se arrepender. Inclusive, deixa eu arrumar um negócio aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui vem o pilar, tá? É uma ponte, gente, bastante simples de fazer. É uma ponte diagonal. Então ela fica bem bonitona, tá bom? Bem bonitona mesmo. E eu acho que você vai gostar. E você vai entender como faz. Porque não é difícil, gente. É bem tranquilo construir algumas estruturas na diagonal, beleza? Fica bem interessante você que gosta de construir diferente. Você que tá cansado das casas convencionais. E vale a pena pra você exercitar também estilos de construção novos, tá? Construir coisas diferentonas. Eu vou fazer a marcação dos pilares aqui. Essa ponte vai ser bem grande, tá bom? Mas não vai ser muito difícil de fazer, eu imagino. Pra ver exatamente, galera, como faz, tá bom? Passo a passo. Pode ver o vídeo de dicas de construção, barra tutorial. Beleza que vai sair. Porque lá eu expliquei direitinho. Aqui eu nem tô falando o que eu tô fazendo. Não tô contando o bloco. Só tô conversando aqui com vocês um pouquinho. Porque... Bom, já tem o vídeo, né? E aí a gente tem um problema. O primeiro problema é o seguinte, tá vendo? Essa parte é baixa. Isso aqui, gente, esse problema que eu vou mostrar pra vocês só aparece no Survival. Por isso que é legal você pegar dicas de construção também no Survival. Bom, aqui é alto, aqui é baixo. Então a ponte vai fazer o quê? Ela vai cair? Ela pode, gente. Ela pode subir meio que assim, ó. Que é o que eu vou fazer, na verdade. Ela vai dar uma subida bem suave aqui, assim, ó. Depois ela sobe alta e vai embora, tá? Eu acho que é o jeito mais bonito de fazer isso. Como que vai ser essa suavidade? Eu não sei. Essa suavidade eu vou aplicar depois que eu tiver feito a estrutura. Então, num primeiro momento, a ponte vai ser isso aqui, ó. Desse ponto até esse ponto aqui, ó. Certo? Nessa altura aqui, ó. E a suavização pra esse lado aqui, uuuuh, vai ser conforme encaixa aqui. Ou então ela pode vir reta e direta aqui em cima. É uma possibilidade. E a suavização do outro lado eu vou mostrar pra vocês como faz, tá bom? Então agora eu vou começar a estruturar essa ponte exatamente como eu mostro no tutorial. Então eu não vou mostrar pra vocês o processo, tá? Porque tem lá no vídeo de tutorial, então você pode acompanhar lá com calma. Então, eventualmente, eu só vou dar uma voltadinha pra falar com vocês quando tiver alguma dica realmente diferente pelo fato da gente tá no survival, tá? Porque vai aparecer, viu, gente? Tem coisas que você só se depara quando tá construindo no survival. Por isso que eu falo, mano, que é legal você treinar no criativo, mas é mais gostosinho, pelo menos pra mim, construir no survival. Porque é onde você realmente tem que colocar a caixola pra funcionar e vencer alguns desafios e restrições, builders muito importantes. Galera, estamos aqui na buildação buildante e a estrutura da ponte tá meio que feita. É uma estrutura diagonal e vocês vão ver que vai ficar bem bonito isso aqui. Bem, bem bonito. Eu acho que a gente pode puxar um pouco mais pra frente, porque ali ela vai até lá no fundão, tá vendo? Ela entra um bom pedaço e tem um gomo. Aqui, ó. ROU! Invadindo a terra. Aqui, eu acho que é legal a gente também fazer isso de ter um gomo invadindo a terra. Então, vamos fazer a marcação aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Bloco. Pli, 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 pli. E aí... Opa, subi demais. Vamos lá. Fazer a mesma coisinha, gente. Aqui, ó. Na diagonalzinha. Na diagonalzinha. Beleza? É aqui, ó. Qual que é a meiuca? Aqui é a meiuca? Ou aqui é a meiuca? Esse aqui é a meiuca. Então, vamos lá. Bloco, bloco. Aqui, bloco, bloco. Beleza. Diagonalzola. 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 Aí, a gente vem aqui, ó. Prey, prey. Prey, prey. Prey, prey. Prey, prey. Prey, prey. Chegou. Beleza. Tá safe, gente. Tá certo. E também, ó. Tem um detalhe. É o seguinte. Aqui tá mais alto? Eu ia falar que aqui já era mais alto. É um pouquinho mais alto. Vai. É... Eu posso fazer a ponte até ali, ó. Aí não é uma ponte, né? É uma autoestrada. Um negócio vir até aqui. Eu acho que é um pouquinho demais, gente. Não precisa de tanto. Até porque tem mais duas pontes pra eu fazer, beleza? Vamos fazer aqui. Desse de outro lado a borda. E a primeira coisa que você faz, tá? É a estrutura da ponte. Tá bom? Então, tá tudo certinho na diagonal, bonitinho. E depois a gente vai fazer o detalhamento. Igualzinho eu mostro no vídeo de dicas de construção que você pode assistir aí. Se eu lembrar, eu vou deixar ali na descrição. Mas é só colocar Elcor Pontes. Assim como se você colocar Elcor qualquer outra coisa de construção. Casa medieval, torre, sala de baús. Você encontra algum vídeo ensinando a construir. Outra coisa que eu quero falar pra vocês é o seguinte, gente. Depois que eu fiz a estrutura, eu ia começar a trabalhar com escada e slab. Eu olhei pro meu inventário e cadê meu cortador de pedra? Gente, meu cortador de pedra sumiu. Mas ele não sumiu. Na verdade, eu deixei ele na casa da ruiva. Há dois episódios atrás, quando eu fui deixar algumas flores pra ela. Eu esqueci ele lá. E ela pegou pra ela. Então ela falou que não vai me devolver, que ela aceitou como presente também. A gente precisa fazer um cortador de pedra. Por quê? O cortador de pedra é o bloco marca registrada do Builder Elcor. Até porque ele corta madeira também. Eu não consigo mais viver sem ele. Quando eu for jogar 1.17, vai ser dois tipos de sensações. Uma super feliz, porque tem blocos novos pra construir. E uma super triste, porque não vai ter o cortador de madeira. Estamos chegando em casa. Na verdade, eu dormi no meu correio. Inclusive, gente, deixa eu mostrar um negócio pra vocês. Eu falei que eu quero dar uma arrumada na base, né? Hum, tem um creeper ali. Pera aí. Dentre as coisas que eu quero arrumar, gente, é o seguinte. Eu quero fazer os pórticos. Que eu gostei muito da ideia de ter uns pórticos aqui pra entrar na minha base. Tipo, um aqui, provavelmente, tá? E junto com os pórticos, eu também quero colocar umas carroças aqui. Pra indicar que aqui é uma zona de chegada e saída de carroças. Da guilda, tá bom? E aqui eu quero fazer meio que uma pequena hospedaria também pra galera. Uma coisa... Meio que um depósito barra hospedaria. Eu acho que vai ficar bem bonito. Então, são planos que eu tenho aqui pra minha base. Inclusive, eu já vou perguntar pra vocês, numa enquete aí, na aba comunidade, daqui a pouco. Qual vai ser o próximo grande projeto que a gente vai fazer. Porque assim que eu arrumar essas coisas no episódio de hoje, e fizer essas pontes, a gente vai começar mais um grande projeto aqui na base. Que aí vai ficar na mão de vocês decidir se é uma coisa mais utilitária ou se é uma coisa mais bélica. Tá aqui, gente, meu tchutchuquinho gotoso aqui, ó. Ah, que lindo, cara! Eu já vou aproveitar e levar mais pedra, porque eu sei que eu vou precisar. E eu preciso me livrar, gente, de uma pólvora que tá aqui no meu inventário. Eu só não vou jogar ela fora. Por que pólvora é útil? Porque tem mercadores aqui na série. E tem um mercador que pede pólvora pra fazer alguma coisa. Ou ele não pede pólvora. Na verdade, ele pede splash potion. E aí a pólvora é muito boa pra gente fazer isso. É o cara que trabalha com argila. Ele usa poção de splash pra lavar a cor da argila. Bem maluco, né? Bem doido. Tem várias mecânicas interessantes aqui em Lunara, mano. Você que é fã da série sabe do que eu tô falando. E você que é novo, seja muito bem-vindo. Bom, outra coisa interessante em Lunara é que eu sempre tenho que pular no bloco de mel onde está aí da minha base. Porque senão dá azar. Bom, com o cortador de pedra, galera, eu posso fazer os slabs que eu vou usar pra fazer essa curvatura aqui, ó. Aqui, preenche, preenche. Aí aqui, ó. Preenche. Preenche, preenche, tá? Beleza? E eu vou fazer isso em todos os pedaços. Pera, eu começo pelo meio. Aí aqui eu desço meio. Aí aqui... É meio ou um que eu desço? Eu já esqueci. Tá? É meio primeiro. Aí depois aqui eu desço um. É isso? É isso mesmo, gente. Eu vou fazer essa curvatura ao longo de toda a ponte. E vai ficar bem bonito, gente. Bem bonito mesmo, tá? Essa ponte, galera, é a que eu vou fazer nesse vídeo. É a primeira ponte, tá? As outras duas, elas são bem menores. Porque elas ficam mais pertinho ali de Lunara. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Essa aqui vai ser mais o estilo da minha base. Vai ser mais parecida com a minha base. Madeira escura, etc. A ponte que eu vou fazer lá em Lunara, eu acho que eu já vou um pouco mais pro lado de Lunara. Eu vou tentar usar um bloco de bloco azul. O que vocês acham, gente? Eu não construí nenhuma vez ainda com bloco azul aqui na série. Na verdade, eu fiz o barco, né? O barco do Capitão Nelson. Eu usei um pouquinho de azul. Mas assim, aquele barco foi muito, tipo, temporário. Então eu não me empiei em fazer um barco maravilhoso, maravilhoso. Eu quero fazer uma construção bem bonita com o bloco azul. E talvez as pontes sejam a nossa primeira oportunidade de brincar com ele um pouquinho. Fazer algo na paletinha de Lunara, hein? O que vocês acham da ideia? Galera, mano, eu tô posicionando os pilares aqui, ó. E a grande graça da construção diagonal é você detalhar ela um pouco. E eu digo o seguinte, dependendo da forma como você trabalha na diagonal, dá pra você detalhar até mais do que uma construção normal. Uma construção na direção, digamos, padrão do Minecraft. Então toma muito cuidado na hora que você tá fazendo uma coisa na diagonal. É quando você entrar nessa... nesse mundo do detalhe, né? Porque aqui no canal, gente, se vocês forem ver eu, o Vini, a galera que passou pelo Vida de Pedreiro. Então assim, a gente tem... Criou uma escola de construção, né? Desde 2017... 2016 é o VDP, né? A gente meio que criou uma escola e a gente tem contato com alguns construtores gringos. E eles reconhecem claramente que o estilo de construir que a gente criou aqui é diferente, né? A gente gosta muito de detalhe, a gente puxa muito pro fantasy. E dá pra fazer isso também em construção diagonal. Embora eu veja muita construção diagonal que é extremamente simples, né? Eu gosto de uma coisa mais elaborada, mais trabalhada nos detalhes. E eu percebo que na diagonal, se você perder a cabeça, você soca tanto detalhe que o negócio fica até enjoativo. Então, você que tá vendo os vídeos aqui e vai começar a construir diagonal e gosta de fazer umas construções mais fantasy, mais detalhadas, toma um pouquinho de cuidado na hora de detalhar, tá? Porque senão, mano, vai virar um circo isso aqui. Vamos mimir, que tá de noite. Eu não quero ficar trabalhando de noite aqui, não. E lá, e aí, eu só queria mimizinho. Galera, agora, mano, eu ia precisar de cobblestone, velho. Mas eu não vou conseguir pegar. Porque minha pica é sem silk. Então, a gente vai fazer tudo com stone e stone brick aqui. A gente não vai usar cobblestone nessa obra, não. Vai ser full tijolito. Tem outra coisa legal de falar pra vocês, que é sobre pedra. Pedra. Eu acho que é o bloco que as pessoas mais pegam, inclusive mais jogam fora no Minecraft, né? Mas a pedra, ela é um dos blocos mais versáteis e ela combina com praticamente todos os outros blocos do mine. Então, é muito útil pra construir. E se você começar a construir com pedra, você vai descobrir uma coisa. A pedra vai que nem água. Gente, é sério. Eu tenho bastante pedra, tá? Eu tenho muito mais pedra guardada nas cavernas que eu minerei. Eu tô fazendo essa construção que ela é full pedra. Normalmente, eu uso bastante madeira na minha base. E a pedra tá acabando muito rápido, velho. Muito rápido. Quando você começa a construir, você vê como a construção come recurso. Come, gente. Mas come. Mas come muito. Mas normal, né? Pra fazer um negócio bonito, a gente tem que gastar recursos. Agora aqui, eu não lembro como que eu fazia. Se eu já colocava uma cerquinha... Ah, lembrei, 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 lembrei. Lembei, galera. Isso aqui é assim, ó. É um detalhe bem bonitinho que a gente vai fazer, tipo, assim, ó. Aí aqui, ó. Assim, ó. Aí a gente vai quebrar aqui, ó. Depois de, ó. One, two, three. Isso aqui que a gente vai fazer. Exatamente. A gente vai fazer isso em todos os lugares. Então aqui a gente vai colocar... Play, play. Aí a gente vem aqui, ó. Opa. Play. Aqui, ó. Play, play, play. Aê, foi. Tem hora que tem que tentar umas três vezes pro play sair, gente. Senão o play não sai. Aê, play, ô. Beleza. E olha só como que vai ficar esse detalhe aqui, ó. Vai ficar uma estrutura de madeira mó bonita, mó robusta, assim. Eu acho que vai ficar muito bonita essa ponte. É... Eu acho que eu não vou fazer ela idêntica à ponte do Dicas de Construção. Mas até aqui é igual, tá? O detalhe de cima só que eu vou dar uma diferenciada, porque eu não gosto de repetir construção. Galera, voltei aqui. E eu preciso falar com vocês uma coisa. Eu estou me empolgando. Olha isso que eu estou fazendo, tá? Primeira coisa, isso está errado. Isso não está errado. Muito errado, cara. Muito errado. Eu estou fazendo o telhado lá na minha base, que é meio que um elfo, que é um maluco. Só que assim, eu comecei a meter ele na diagonal e assim... Esse telhado ia ficar infinito. Ele não queria fechar. Eu comecei a fazer ele muito, 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 muito errado. Fazer esse telhado bicudo de elfo na diagonal é a coisa mais fácil do mundo, gente. É natural, tá? Ele vai ficando um telhado de elfo virado naturalmente, gente. Quer ver, ó? Eu vou mostrar para vocês se a parte está certa, né? Então a gente começa como se fosse um telhado indo para lá, naquela direção. Um telhado padrão, tá? Eu acho que está certo. Deixa eu ver aqui. Tá, está certo. Beleza. Então agora a gente vai fazer o seguinte, ó. É um bloco, uma escada. É... Um bloco, uma escada. Um bloco, um bloco. Um bloco, um bloco. Um bloco. Eu acho que aqui ele já fecha. Aqui está tudo errado, então vamos lá. Queba, quelba, 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 quelba. Aí aqui a gente vem. Escada. Um bloco, uma escada. Virou. É que já é escada, escada, gente. É. Aí o fechamento aqui eu não faço a menor ideia de como eu fazia, gente. Eu não tenho a menor ideia. Não lembro, mas... Eu vou inventar um fechamento novo. Então vamos fazer assim. Aí aqui a gente vai pegar um bloco. Pera aí. Broco. E aí eu vou precisar de slab, gente. Slab, velho. Eu deveria estar com o meu cortador de pedra aqui em cima. Porque ele tem que andar no meu bolso. Ele é meu fiel companheiro. Mas ele não está aqui comigo. Hoje eu deixei ele no chão. Maledeto. E aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. Broco. Aí aqui, ó. Broco, broco. Aí aqui, ó. Broco, broco. E aqui... Broco. Vai ficar bom isso? Não sei, gente. Faz tempo que eu não faço esse telhado. Então assim, eu estou meio na dúvida se vai ficar bom ou não. Mas é isso. E aí a gente vai olhar para isso. E eu vou falar o seguinte, gente. Presta atenção. Agora é um momento que dói um pouco no coração. Tá? Dói bastante no coração de um builder. Que é quando você olha para isso aqui. E você pensa. Caraca, ficou legal. Tá? Você pensa. Nossa, ficou bacana isso que eu fiz. Mas aí você olha para isso. Gente. Raposa dentro da água tentando comer peixe. É isso mesmo? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Olha esses demônios. Ela está matando todos os peixes. Tudo bem. Você olha para isso aqui e você pensa. É, o Cor. Não era para ser uma ponte? Era, gente. Era para ser uma ponte. Isso não é uma ponte, é o Cor. Isso é um trambolho gigante. Isso é um trambolho gigante. Eu não quero que seja um trambolho gigante, gente. Porque vai me dar muito trabalho. Eu falei que era uma ponte parecida com uma que eu ia explicar no Dicas de Construção. Não é mais. Eu já perdi a mão do vídeo. Eu já não sei o que eu estou fazendo. Bom, galera. Vamos lá. Primeira coisa. Isso tem que ser uma ponte. Não precisa ser um monumento. Esse telhado ficou legal. Mas ele está muito alto. Ele não precisa ser tão grande assim. A gente pode baixar ele e fazer uma coisa menor. Como que eu faço uma coisa menor nesse caso? Eu faço uma coisa que fecha mais rápido. Então ele vai fazer... E vai fechar rapidinho. Tá bom? Então eu vou diminuir isso aqui para fazer uma coisa menorzinha. Porque eu ainda quero um telhadinho. Oh, moço. Gente, no episódio anterior ele veio também. Deixa eu ver o que ele está trocando. Oh, Acácia. Gente, não tem Acácia por aqui. Eu vou trocar com ele. Eu vou trocar com ele. Espera aí. Vamos pegar a Seppelins. Mas deixa eu só terminar de explicar. Eu vou diminuir isso aqui, gente. Eu vou fazer uma coisa um pouco menor. Um pouco mais simples, tá bom? Para a gente entregar logo essa ponte. Porque é importante terminar isso rápido. E depois eu posso vir retrabalhar isso aqui. E fazer melhor. Então quando você estiver construindo o seu mundo, você tem essa opção de fazer uma coisa e depois voltar e continuar ela. Então não se preocupe em fazer uma coisa linda, maravilhosa, perfeita, incrível. A melhor construção da sua vida toda vez que você começa a fazer uma construção. Porque isso vai te deixar desgastado. Então faz o básico, o bonitinho. E vai trabalhando aos poucos. Vai melhorando com o tempo. E você vai ver que vai ter uma base linda no final. Eu vou comprar sapling de acássia. Por quê, gente? Porque não tem nenhum lugar com acássia nessa área que a gente está de Lunara. E a gente ainda não está meio que autorizado a ficar navegando por aí. Apesar de que agora com aquele barco gigante que chegou lá no porto, a gente vai começar a fazer expedições marítimas. E a gente vai começar a visitar novos biomas aqui da série, tá bom? Então eu fiquei ligados aí para conhecer os novos biomas. Porque tem 60 biomas novos. A gente deve ter visto o quê? Uns 15 no máximo? Acho que nem isso, viu? Vamos pegar um dinheirinho aqui, gente. Eu vou levar bastante até, tá? E eu já vou fazer o seguinte. Eu já vou deixar minhas pedras aqui, ó. Depois eu pego elas de novo. Por que, Alco, que você vai deixar as pedras aí? Porque eu vou falar com a Elisa, gente. Eu vou pegar aquela tarefa que ela me passou de levar os itens para... Os caderninhos de registro para os habitantes da vila, tá bom? Para registrar eles, para poder aparecer os registros deles no nosso Discord. Inclusive, entra no Discord Lunara que você vai ficar por dentro de um monte de detalhes da série que vão ser muito bons para você entender a história que está acontecendo aqui. Aoba, moço! Com licença, por favor. É, isso mesmo. E essa aqui eu também vou comprar porque eu gosto dessa flor. Muito obrigado aí pelo seu serviço, moço. Eu estou realmente agradecido. E eu já vou plantar isso aqui, gente. Vou deixar plantado aqui mesmo. É, para a gente pegar umas saplings extras aqui, ó. Prey. 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 Eu espero que elas cresçam aqui na floresta, né? A gente vai ter uma árvore de savana adaptada ao frio aqui, né? Depois eu já detono elas, não vou deixá-las aqui, não. E como eu vou ficar trabalhando na ponte, vai dar tempo de elas crescerem, tá? Então vamos lá em Lunara, gente. Porque eu tenho que entregar vários formulários de registro para todos os habitantes. E é bom que daí a gente vai falar com todos os NPCs da cidade. Todos. Eu acho que a gente vai falar com a Landel, a gente vai falar com a Claudete, a gente vai falar com o Sebas, com o Tião, com o Arlindo, com a Jussara, com o Gersin. Não sei se que o Juarez, acho que o Juarez também. Quem mais? Não sei se é o Zarak que está por lá. Eu já ia falando do Zarak. Cacavel não está lá, com certeza. Cacavel. É o Zarak que não lembra um pouco o Cacavel, gente? Parece que tem a mesma origem, né? Será que o Zarak tem alguma relação com os Pillagers? Não sei. Essa aqui é a outra ponte que eu tenho que fazer. Mas essa é reta, tá vendo? Ela não é muito grande. Essa aqui vai ser bem simples. Porque eu estou metendo um louco muito grande naquela ponte, gente. Não era o objetivo. E aqui também tem uma pequenininha, ó. Bem simplesinha. Eu posso fazer umas pontas de madeira aqui, não posso? Não, acho que não vai combinar, né? Com a área da cidade, tem que ser mais urbana. Bom, galera, vamos lá. Acho que vocês se lembram, né, da Quest, como é que era. Eu tinha que basicamente pegar uns livros por aqui. Deixa eu ver. Isso aqui foi coisas que eu mesmo deixei. Ué. Ah, tá, 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 tá. Tá lá em cima. Aqui, ó. Os registros estão aqui. Tem 16. E aqui, a Quest. É isso mesmo, galera. Aqui, ó. O que eu tenho que fazer? O objetivo, ó. Pegar os registros deles e trocar com os NPCs pela cidade. Pegando o livro renomeado. O registro preenchido. Então eu vou ter que basicamente fazer um trabalho ali de censo aqui de Lunar. Eu vou levar todos os livros. E vamos lá. Pessoinha a pessoinha. Eu queria saber se tem alguma coisa escrita nos registros, gente. Porque os registros é basicamente pra contar meio que a história de origem de cada um dos personagens. Peraí, gente. Peraí. Primeira coisa, Claudete. Claudete. Tem. Tem um registro pra Claudete aqui. Beleza. Registro preenchido. Não. Não tem nada, gente. Esse é o da Claudete. Então vamos lá. É porque não é livro escrito. Não é que nem esse aqui, ó. De agradecimento. Que aí tem coisas escritas. Tá bom. Então o da Claudete a gente fez. Provavelmente a gente vai ter que fazer do Alandel também. Que é um outro NPC aqui da cidade. E aí, Alandel? Seu trouxa. Tadinho do Alandel. Ou escolta de material. Hum. Projeto do Forte Lazuli. Gente, o que é isso? Forte Lazuli. Caraca, gente. Estamos pegando spoiler da série aqui, hein. Tá, vamos lá. Vamos colocar mais esse. Beleza. Temos o registro do Alandel. Muito obrigado pela sua paciência. Alandel emprencheu o nosso registro aqui para o Censo de Lunara. E vamos lá. Aqui também tem quest. Deixa eu ver se tem alguma coisa nova. Não. Mano, as missões do Alandel são muito difíceis. Ninguém conseguiu fazer até agora. Ele quer 10 capacetes com proteção 3, velho. Ele é louco. Será que a Elisa vai... Ela mesmo preencheu o Censo? Não, ela não, né? Aí também já é demais, né? Casa de Ferreira e Espeta de Pau? Aí não. Tá, a gente já conseguiu dois livros. Vamos ver aqui o Gersin e o Juarez. Gersin e Juarez. Vamos ver aqui. Juarez, Juarez, Juarez. E aí, Juarez? Eu preciso que você preenche uma ficha para mim, Juarez? Juarez vai preencher a ficha aqui. Beleza. A ficha é do Juarez, gente. Gente, preenchida. Muito obrigado. É para a Elisa registrar vocês, tá bom, gente? Tranquilo? Não é nada demais. A Guilda não está desconfiada de ninguém. No máximo, ela pode estar desconfiada de mim. E aí, Gersin? Gersin, Gersin, Gersin. Também tem coisas aqui. Pães e bolos. Busca das vacas. Gente, um monte de quest, galera. Isso é quest dos outros jogadores. Gersin, acho que você entendeu o formulário aí, né? Muito obrigado aí pelo preenchimento. Falou, valeu. Vamos ver aqui. Tem alguma coisa? Não tem quest do Gersin ainda, gente. Eu quero muito fazer uma quest do Gersin porque eu gosto muito dele, gente. O Gersin é meu brother, cara. Beleza, mano. Tá. Juarez e Gersin, né? Então, peraí, já tem quatro. Eu já vou colocar lá, gente. Porque senão eu vou me perder e não vai ter espaço no meu inventário. O querido livro da Guilda nos disse que nós teríamos que fazer o seguinte. Trazer para cá, né? Eu vou colocar aqui. Um, dois, três, quatro. Beleza. Registros preenchidos aqui. E vamos buscar os próximos registros. Vamos lá. Para cá, gente, eu acho que não tem nenhum NPC. Nossa, derrubaram a... Ah, foi a Ruiva que derrubou aqui. Tem algum NPC nessa casa? Provavelmente não. Deve ser só um morador aleatório. Aqui é a casa do artista. Aqui é onde ficam as coisas artísticas da vila. Aqui não tem ninguém morando ainda. Aqui, ó. Sede dos carroceiros. É a área do Gersin. Tá. Então, provavelmente a gente tem... Qual casa mais? Nessa casa aqui eu entrei? Eu não entrei nessa casa aqui. Nessa casa aqui tem alguém? Alguém? Ou de casa? Rua? Não tem ninguém aqui. Aqui? Também não, gente. Tá vazia. Não tem ninguém aqui hoje. Hoje nem ontem, né? Provavelmente sempre. Eu vou aproveitar pra dormir aqui que tá de noite. Pera aí, gente. Prontinho, amanheceu. Eu tô até com um buffzinho de quem dormiu gostoso. Tá. Temos a antiga sede da guilda que eu não sei se tem alguém aqui. Let's see. Opa, tem uma pessoinha aqui. O Elton. Elton, você também quer preencher o registro, Elton? O Elton não. O Elton, a Claudete não quer registrar por algum motivo, Elton. Obrigado, hein, Elton. Aqui, aqui não. Aqui não. O Elton não quis preencher o registro, gente. O Elton é um fora da lei. Ou então ele é protegido da Claudete, não. Da Elisa. Tô misturando as moças. Vamos ver se aqui na hospedaria tem alguém trabalhando já. Algum NPC oficial. Que eu me lembre, não. Aqui na hospedaria só tinha uns funcionários aleatórios. Não tem ninguém aqui. Ninguém no balcão. Ninguém no balcão. Ninguém aqui também. Nossa, que bonitinho. Então agora só falta o Sebas e o Tião. É isso? Ah, não. Pô. Justoário, o Arlindo, né? Que acabaram de chegar aí. E aí, Sebas? Não, é o Tião. Desculpa, eles são muito parecidos, gente. Olha lá, ó. Cara de um, focinho do outro. Então, pode preencher esse formulário aqui pra mim, por favor? Opa, obrigado. O que é isso? Comprovante 1, comprovante 2, busca as vacas, comprovante 3. Não tem nada a ver comigo. Tá, eu tenho que entrar aqui de algum jeito. Tem cerquinha pra eu entrar aqui? Ah, tem do outro lado ali. Ô, Tião, não. Sebas. O Tião, eu acabei de falar. Excuse me. How are you? Nossa! Caramba, mano. Tem várias quests aqui. Moradia de vacas, pães e bolos. Gente. Lunara vai crescer, hein? Beleza. Sebas e Tião aqui resolvidos. Olha, quando eu quiser o ovo, eu já sei onde eu vim me pegar. Eu vou pegar aqui com o humano Sebas, cara. O humano Sebas. E a gente tem aqui a Jussara e o Arlindo que estão criando abelhinhas. Abelhinhas. E aí, Jussara? Você pode preencher um registro aqui pra mim, por favor? Muito obrigado, hein? Valeu. E o Arlindo. Senhor Arlindo, tudo bem? O senhor pode preencher um registro aqui? É pra Elisa, tá? É bem tranquilo. Obrigado pela sua contribuição. Além deles, o único NPC que eu sei que existe é o Criel. Mas o Criel nunca tá na sala dele. A gente pode ir lá dar uma olhada, né? Mas ele tá sumido. Inclusive, deixa eu beber água aqui do riozinho. Pronto, gente. Tem que aproveitar pra beber água de Lunara enquanto ela é pura. Porque se poluir aí, a gente não vai mais poder fazer isso. Tá, vamos lá na sala do Criel. Só pra ver se tem alguma coisa. É, se ele tá lá eventualmente. Não sei. Aô, Bacaldete! Eu vou ver se o Criel tá lá em cima. Ah, o Ourinho. Será que o Ourinho, lá na base do Tônigon, quer preencher o registro da Elisa? Peraí que é pelo outro lado. Aí, gente. Peraí, eu tô perdido aqui na guilda. É, por aqui. Isso. Aí, a gente passa aqui. Aí, a gente sobe aqui. Aí, a gente vem aqui. Isso. Aí, a gente chega aqui no topo, que é essa varandona, ó. Bonita. E é aqui a sala do Criel. Não, não tem ninguém, gente. Esse aqui é o diário, né? Que eu li. E tinha uma inscrição aí pra... Peraí. Será que é o que eu li ou é outro? Vamos ver se é o mesmo que eu li. É o mesmo que eu li, gente. É o mesmo que eu li. As duas sobre controle. Beleza. Tá, o Criel não tá aqui. Vamos falar com o Ourim, lá na base do Tonigon. Ver se ele quer preencher o registro da Elisa. Porque eu não sei se precisa ser exatamente todos. Ou se são só os que estão aqui em Lunara. Eu acho que no livro falava. Vocês devem estar... Não, é o Cor. No livro falava que era só de Lunara. Vamos ver aqui, então. Peraí. Ó, temos mais aqui, ó. Então a gente conseguiu oito registros, gente. Vamos ver aqui. Opa, desculpa. Elisa, Elisa. Eu tô chamando ela de Claudete. Ela vai começar a me odiar de novo, velho. É... NPCs pela cidade, gente. É só pela cidade. Então eu acho que tá safe. Acho que a gente terminou. Os registros de Lunara eu vou entregar no escaninho. Pra galera da guilda saber que eu já terminei. E aqui eu vou deixar aberto, ó. O barril. Onde estão todos os registros que eu conseguir. Tá, aqui são minhas quests. Aqui é a minha entrega de quests. Opa, processaram minhas quests, mano? Uhul! Processaram minhas quests. Primeira garrafa de hidromel. Ô, louco! Gente, ganhamos um hidromel! E ganhamos 20 moedas da guilda. O que a gente vai fazer? Vai fazer, vai fazer. A gente vai gastar. A gente vai gastar, galera. Oxe, você acha que não? E aí, Elisa? Então, sabe aqueles livros bolados que você vende? É... Eu queria uns três aqui, ó. Um. Dois. Três. Beleza. E agora... Muito obrigado, Elisa. A gente vai gastar dinheiro com a Landel. Ô, Landel, seu safado! Cadê o Landel, gente? A Landel, eu sei que você vende umas coisinhas mó bonitinhas. Ó. Eu gosto muito dessa lanterna. Eu acho ela muito linda. O que mais que ele vende aqui? O barril, gente. Esse barril é muito fofo. Balde de pimenta? Não. Essas caixinhas também são... Ai, que bonitinho! Um baúzinho. Ó, um relógio! Ai, eu quero muito esse relógio. Eu quero relógio. Eu quero a lumináriazinha aqui, ó. Bonitinha. E quero a caixinha. Essa caixinha aqui, ó. Eu acho que vai ficar boa pra decorar também. Beleza. Acabou o nosso dinheiro. É nóis. Falou, valeu. Muito obrigado, Landel. Até a próxima. É assim, gente. Moeda da guilda a gente gasta em item pra decorar a base. É nóis. Até de noite. Até de noite. A gente vai dormir aqui na guilda mesmo, mano. Ih, minha cama ficou na obra. Então, peraí. Vamos dormir em outro lugar. Vamos procurar aqui um lugar pra dormir. Vamos dormir nessa casinha aqui, ó. Não vou na hospedaria, não. Eu vou dormir na casa do... Como é o nome do almoço que tava aqui? Que eu não conheço. É o Elton. É o Elton, gente. Opa, Elton. Posso usar a sua cama? Valeu, hein. É, lá em cima, né? Tá bom. Obrigado, hein. Prontinho, galera. Agora vamos pra casa. Ih, eu tô ouvindo uma abelha. Eu ouvi uma abelha. Onde tem abelha, gente? Não é abelha, não. É Creeper. Corre. Vamos lá pra casa porque a gente tem uma obra pra fazer. Galera, estamos em casa. Eu vim guardar os meus itens. E ó, lembrando uma coisa. Essa quest que eu fiz pra Elisa, pra ela colher os registros dos NPCs, isso aí vai interferir no Discord de Lunara, tá bom? Então o que vai acontecer agora é o seguinte. Lá no Discord de Lunara, que tá na descrição, vão aparecer os registros desses NPCs com quem eu falei. Então lá vai chegar a história do cara, o que ele veio, o que ele faz, o que ele gosta de comer, o que ele gosta de beber. Então vai aparecer tudo no nosso Discord. E é legal pra você se inteirar um pouco mais dos nossos NPCs. E peraí que eu esqueci de guardar meu hidromel aqui. E os NPCs são bem importantes aqui, quem tá acompanhando a série sabe, né? A Claudete super legal, super envolvida. A Elisa que ficava brigando comigo. E tem o Ourinho. O Ourinho fica lá na base do Tônigon. Eu nunca falei com o Ourinho, eu preciso lá um dia dar um oi pro Ourinho, velho. Tá bom. Agora o que a gente vai fazer? Eu queria fazer os pórticos e a ponte nesse episódio. Mas gente, tá muito enrolada aquela ponte. Eu vou consertar aquele erro homérico que eu cometi de fazer aquela coisa gigante lá no começo. Eu vou pegar a sorte aqui do bloco de mel e a gente vai pra lá. E eu já vou mostrar pra vocês como é que vai ficar a entradinha dela, tá? Porque eu acho que vai ficar bonitinho, mas a gente vai ter que dar uma diminuída naquele projeto. Galera, mano, eu quebrei tudo. Eu refiz umas cinco vezes. Eu medi a altura, eu desmedi a altura. Eu fiz uma parte com escada, uma parte com slab, até eu conseguir a curvatura que eu queria. Ó, ó. E demorou, demorou a ponto de que cresceram praticamente todas as acássias aqui. Inclusive eu já vou derrubar porque eu nunca derrubei uma acássia, nem sei se vai cair tudo. Uh, caiu tudo, moleque! Que legal, gente. Madeira de acássia combina muito com pedra. Eu não sei se eu vou conseguir introduzir a madeira de acássia na minha base, mas tenho vontade, gente. Tenho vontade, tá? Então, vamos lá. Vou plantar mais algumas aqui. E enquanto isso, eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz. Enquanto elas crescem. Então eu fiz essa curvatura bem bizarra aqui na frente, eu achei que ficou muito bonita. E aí eu falei, bom, tá, eu tenho que encaixar isso aqui de tal modo que isso não vira uma casa, né? Eu não queria que tivesse um telhado de fora a fora. Eu queria só no comecinho. Então o primeiro gomo vai ter telhado. Só que tem um detalhe que tá me incomodando muito, que é o seguinte. Eu pensei inicialmente que seria uma ponte pra, né, ajudar a transportar cargas, essas coisas. E tipo assim, não é muito alta, tá ligado? Então não é uma ponte pra passar, tipo, um trator. Aí você deve estar me perguntando, é, Alcor, mas por que que você quer que passe um trator na maldita ponte do Minecraft Lunara? Eu vou te mostrar por que que eu quero que passe um trator. Tá vendo isso aqui? Vai me falar assim, não, um trator, gente. Quanto de altura tem esse trator? Primeiro de largura ele tem quatro, beleza. De altura ele tem o quê? Um, dois, três. Ai, quase quatro. Bom, aqui, gente, a gente tem um, dois, três, quatro de altura. Tá safe, né? Aqui a gente tem o quê? Um, dois, três. Ih, não curtiu, né? Também não curti, mano, o trator não vai passar aqui não, gente. Vamos ver aqui, ó. Desse lado aqui, onde tem o fechamento aqui, ó. Um, um, o chão é aqui, tá? Um, dois, três e meio. Assim. Talvez, talvez o trator passe raspando, gente, raspando. Complicado, complicado. O importante é que as carroças passam, tá? Eu acho que as carroças são mais baixas. Eu não me lembro exatamente qual o tamanho delas, mas eu acho que elas passavam, porque a roda delas não era grandona. A roda delas era de, é, trapdoor. Então eu acho que elas são pequenininhas. As carroças passariam nessa ponte. Então é isso. É isso. Eu queria fazer uma ponte que você olhasse pra ela e imaginasse que pudesse passar algo. Eu acho que tá, tá, tá certo do jeito que a gente tá fazendo, tá? E agora eu vou fazer a diagonalzinha pra vocês naquele lado ali, porque muitos de vocês gostam de fazer esses formatos aleatórios aqui, ó. Mas não sabem. Então eu vou mostrar como faz, tá bom? Então, ó, se você for olhar pro padrão, deixa eu olhar do outro lado porque o sol tá atrapalhando vocês aqui. Você vai ver que é um negócio feito com slab, gente. A gente vai colocar, ó, slab, 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 slab e desce. Então, na verdade, a gente coloca dois, 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 aí e fecha, tá? Aí ele fica... E aí ele fecha, tá bom? É simples, gente, fazer esse tipo de curvatura, mas tem que ter um pouquinho de prática. Eu só quero ver uma coisa porque eu acabei de fazer e já não sei fazer mais. Ele sai aqui do bico, então, peraí, um, dois, um, dois. Aí depois desce dois, tá? Então ele sai dois em relação ao biquinho e vai uma vez, duas vezes, três vezes e aí ele desce, tá bom? Então, deixa eu ver. Ó, então aqui, ó, vamos lá, esse é o nosso guia. Vou colocar ele aqui, beleza? Tá? Aí ele vem assim, ó. Ops, fizerado. Aqui, ó. Meio. Aí aqui, ó. Meio. Beleza? Aí ali, ó. Prey. 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 Aí aqui, ó. Meio. E aí já fechou, tá bom? Beleza? Aí agora a gente vai vir de lá. Não, a gente vai vir daqui mesmo, mano. Porque o Elcor, o Elcor manja do que ele tá fazendo, tá ligado? Eu acho que ia dar errado, mas eu manjo do que eu tô fazendo. Aí a gente sobe dois. Se eu não me engano, eu acho que a gente subia dois. E aí o que acontece? Depois, só Deus sabe. Então eu não sei como eu vou fazer. Então vamos voltar pro outro lado. É, gente. Construir é assim, mano. Construir é... Tem dias e dias, tá? Eu vou falar. Hoje eu não tô num dia pra construir. Hoje eu não tô bem. Eu não tô conseguindo construir direito. Tem dia que você constrói, nossa, um castelo inteiro, assim, sem nem pensar. E tem dia que você não consegue fazer um galinheiro, velho. Tô falando do galinheiro por causa da Gisele, né? Vocês estão ligados que eu fiz um galinheiro pra Gisele ali, ó. Top de linha. Lucin curtiu. Tá? Então agora a gente vem aqui, ó. E vem seguindo a ideia, gente. Vem seguindo a ideia. Use isso aqui de apoio, ó. Pra você ir descendo, tá? Então aqui, ó. Beleza. Descemos um. Aí o próximo é igual. Aqui, ó. Beleza. Aí o próximo já desce de novo. Então vamos lá. Desceu. Desceu. Se eu não me engano, esse é o último. Ele já tem que encaixar. Uhul! Será que eu fiz certo, gente? Vamos descobrir! E ir, e ir, e ir. Sem morrer. Ah! Maldito andame! E o urso tá mó bravão aqui embaixo, gente. Ô, louco. O bicho tá... Ó, é assim, ó. Aí, deu certo! Ah! Boa, moleque! E a raposa assassina continua ali, ó. Caçando todos os peixes, né, ó. É você mesmo que eu tô falando, filha. Não olha assim e vai de cantinho, não. Ela foi embora, ó. Tá, deixa eu ver se ficou certo. Mas vamos dormir só pra ver de dia. Ó, galera. Olhando daqui, eu acho que ficou certo sim, viu? Dois, dois, dois. Fechou. Tá safe, mano. E o que eu vou fazer aqui no meio? Ah, gente, aqui no meio eu vou fazer um negócio muito mais simples, cara. Eu não vou fazer esses bicos tortos, nem nada assim. Até porque já ficou muito baixa a ponte. Eu queria que ela fosse mais alta, na real. Eu queria que ela fosse mais alta, mas tá bom, gente. Tá bom. Eu acho que ficou uma construção bonita. Ainda falta muita coisa pra acabar? Falta. Mas eu não vou acabar nesse episódio, não. Gente, deu muito trabalho pra mim fazer esses detalhes curvos, essas coisas. Eu vou pedir desculpa porque eu não consegui fazer o pórtico, né? Que eu queria fazer nesse vídeo as pontes e o pórtico. Mas realmente eu acho que é coisa demais. Eu me empolguei. E então, fiquem ligados aí porque o próximo episódio não vai demorar pra sair. No próximo episódio eu trago essa ponte bem adiantada. E a gente termina de organizar a base aqui pra começar um projeto, ó. Topster da balada na nossa base. Beleza? Muito obrigado pelo apoio. Muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui. É nóis. E falou, valeu. Tchau. 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 Tchau.